Fala estudante, e aí? Tudo bem com você? Seja bem-vindo, tá? Aqui o nosso YouTube GeoBrasil. Eu me chamo Rodrigo Rodrigues e essa é mais uma aula sensacional, eu tenho certeza que você vai amar. Essas daqui são as nossas redes sociais, não deixa de dar um print dessa aula e compartilhar lá no seu Instagram, que eu vou ter uma grande felicidade de repostar o teu conteúdo. Separei um assunto topzinho demais, toperson, toperson, que é a diferença gritante que existe entre clima e tempo. E eu tenho certeza que depois dessa aula você vai parar de ficar falando o que é o tempo e o que é o clima, o clima é o tempo, o tempo tá linda, o tempo, vai parar com essa enrolação e você vai aprender a diferenciar o que é o clima e o que é o tempo nessa aula. Além disso, eu vou te dar um panorama geral das camadas atmosféricas e o que de fato é atmosfera. Sem mais delongas, eu vou chegar pra cá, dar um print nesse quadro que a nossa aula já vai começar. E produção, sobe o music. Play, play, play music. Hã? English, sobe o som. Copia esse quadro, vai! Maravilha! Sensacional, sensacional. Olha só, antes de te entregar esse conteúdo, de falar o que de fato é o clima e o que de fato é o tempo, você precisa entender uma coisa importante que é a camada atmosférica ou simplesmente a atmosfera. É importante a gente estudar e compreender cada esfera da Terra. Por exemplo, eu tenho a litosfera, litosrocha, ou seja, seria a parte da Terra, a camada do nosso planeta Terra, que é sólida. Eu tenho a hidrosfera, hidro, já tá fácil, né? Você já percebeu que é água. Então, na hidrosfera, é toda aquela parte do planeta Terra composta por água. E a atmosfera é a camada gasosa, a camada do planeta Terra que tem ar. E olha só, o mais interessante é que a união da litosfera com a hidrosfera e a atmosfera, eu tenho um componente necessário para o surgimento e o desenvolvimento da vida. Por isso, nós chamamos de biosfera. Maravilha, né? Faz muito sentido, eu tenho certeza. Agora, ao falar em atmosfera, é falar na camada gasosa. A atmosfera é uma fina camada de gás que envolve o planeta Terra, protegendo a gente, de fato, de diversos componentes que tem no espaço. Quer ver só? A atmosfera é importante para manter a temperatura da Terra aquecida de uma forma muito agradável, que dê para desenvolver a vida, tá? Sem a atmosfera, não haveria vida nesse planeta Terra aqui, em que você está inserido e eu também, bebezinho. Viu só como a atmosfera é importante? Aliás, ao pensar em atmosfera, você pode mergulhar até com a maior profundidade nesse conhecimento. E olha só, tente, mas não erre. Não deixe de tentar. Tente e aprenda com o Geo Brasil. Tá, Rodrigo, porque você está igual um louco falando tente, tente, tente. Tente o quê, Rodrigo? Por que você escreveu tente? Tá errado o teu tente. Olha só, é um acrônimo, tá? Eu criei esse tente para fazer você aprender e não ficar tentando. Então, para de tentar e agora vem. Tente comigo e acerte. De baixo para cima da superfície até a última camada atmosférica. Olha só. Esse tzinho representa uma das camadas atmosféricas. O t é de troposfera. E eu vou subindo, eu chego na estratosfera. Na meiuca, ali no meio, no meiozinho, eu tenho a mesosfera. Vou subindo, eu tenho a termosfera. E a última camada, a camada mais externa, é a exosfera. Se ligou? Então, tente, mas não erre. Tente com o Geo Brasil, que é sucesso. Falando em atmosfera, é importante você compreender também que existem diversos gases. E eu quero dar destaque para o nitrogênio e o oxigênio. Então, para falar de clima e para falar de tempo, eu preciso te ensinar o que é atmosfera. Vem comigo, ficou lindo? Gostou, né? Até aqui está tranquilo para você. Então, esse é o momento que você contribui com o nosso trabalho maravilhoso. Surra de like, vai. Deixa o teu like. E aí é like para tudo quanto é lado, porque o YouTube entende que esse vídeo é toperson. E ele vai distribuindo para todo mundo. Então, agora é o momento do like dar aquela setinhazinha bonitinha aqui para a gente. Aquela moral. Vem comigo. Maravilha. Agora, eu posso te explicar o que é o clima e o que é o tempo. Clima e tempo, tempo e clima. Você vai aprender a diferença agora, visto que você já sabe o que é atmosfera. Então, olha só, o clima é a condição de quem, Rodrigo? É a condição da atmosfera, que não vai ser alterada. Por quê, Rodrigo? Porque ao observar a atmosfera durante um longo período de estudo, você identifica que naquele espaço ali que eu estou, exemplo, vai, Rio de Janeiro. No espaço que eu estou no Rio de Janeiro, eu fiquei apreciando, observando, estudando, caracterizando o comportamento da atmosfera. E eu identifiquei que janeiro é de um jeito, março, abril, junho, julho, enfim. Eu consegui mensurar como essa atmosfera do espaço Rio de Janeiro se comporta. E aí, quando eu começo a reunir esse conjunto de características, eu falo, Olha só, no Rio de Janeiro tem o clima tal. Por um exemplo, o clima tropical litorâneo. Pronto, determinei o clima. E o que é o clima, Rodrigo? Essa condição da atmosfera que vai ter um conjunto de características naquele determinado espaço. E essas características serão permanentes. Ou seja, de um dia para o outro, de um ano para o outro, eu não posso chegar aí. O clima aqui no Rio de Janeiro é o tropical litorâneo, né? Mas ano passado era o polar. Isso não pode acontecer. Por que, Rodrigo? Porque, gente, presta atenção. Eu observei ao longo de um grande período a condição da atmosfera, como ela se apresenta, as suas características. E eu cheguei a determinar qual é o clima daquele espaço geográfico. E dependendo do espaço, o clima vai mudar. Calma. Rio de Janeiro tem um determinado clima, porque a atmosfera no Rio de Janeiro se comporta de uma determinada forma, que é diferente de Manaus. Manaus tem um outro comportamento. Aquele espaço ali tem uma atmosfera que se comporta de outro jeito. Então, eu não posso falar que o clima é no Rio de Janeiro, o mesmo clima de Manaus. Faz sentido para você? Se faz sentido, comenta aqui agora. Larga o teu comentário e fala assim, ó. Tá fácil. Manda mais que tá fácil. Larga o teu comentário que eu vou ter uma grande felicidade em ler o teu comentário e responder. Você sabe disso. Até aí tranquilo, né? Lindo. Agora, vem pra cá, Rodrigo. E o tempo? É a condição da atmosfera também. Mas é uma condição da atmosfera que vai mudar, variar ao longo de um período. E esse período é um pouco mais curto. Então, ao longo de um dia, por um exemplo, de manhã a atmosfera pode se apresentar de um jeito, a tarde de outro e a noite de outro jeito. Por exemplo, eu posso sair de manhã e tá ensolarado. Ensolarado é que o solzão dando moca. A famosa moca. Tá tão quente que o sol faz assim, ó. Ai, tá muito quente. É assim, tá? Aí a tardezinha ficou nublado. Aí tu fala assim, o tempo tá fechado, hein? Ó, ó, vai chover, hein? Ó, mãe já sabe, né? Mãe sabe das coisas. Mãe fala assim, ó. Filho! Oi, mãe! Leva o guarda-chuva que vai chover. Aí tu... Eu não sou de açúcar. Tô nem aí. Respeita tua mãe. Faz isso não. Tua mãe tem conhecimento de climatologia e você não sabe de nada. Mas tá aqui com o Geo Brasil, vamos resolver isso. Aí tua mãe fala, olha, só leva o guarda-chuva, ou seja, de manhã ensolarado, à tarde nublado. Muito provavelmente aqui nessa nossa história. À noite, bebezinho, faz o quê? Chove. O que que mudou, Rodrigo, nesse intervalo de 24 horas ou menos? O tempo. Mas eu ainda estou inserido dentro de um conjunto de características que eu irei chamar de clima. E aí as pessoas resumem assim, tá, Rodrigo, então o clima é a condição da atmosfera que não vai mudar. E o tempo é a condição da atmosfera que vai variar ao longo do dia. Pode ser também, mas você precisa entender o que é a atmosfera, o que é de fato o clima e o tempo, e como esses conceitos estão entrelaçados, fazendo uma coisa mais linda que eu já vi, que é a geografia. Ah, gostou dessa aula, né? Você tá rindo de quê? Tá rindo porque aprende com felicidade e alegria. Então faz logo aqui agora a sua inscrição no canal do YouTube Geo Brasil. E não deixa de compartilhar o nosso conteúdo nos seus grupos de estudos, tá? Ah, desastre! Vai compartilhando aí no WhatsApp. Eu tenho certeza que você assim vai ajudar outras pessoas também. Esse trabalho vai atingir o maior número de pessoas. Olha só, bem-vindo, tá? Fez a sua inscrição? Cola aqui. E não deixa de conferir a descrição do nosso canal. Aqui na descrição desse vídeo, desse vídeo, você vai encontrar a nossa plataforma de ensino, que eu te convido a conhecer e fazer parte. E também o nosso grupo gratuito do Telegram. Vem com tudo, foco no processo. Foco no processo sempre e não no resultado. Esse é o Geo Brasil. Alegria, meu amor. Ó, estaremos juntos. Até a sua aprovação. Produção, aumenta o som e você sabe que aqui é vamos. Vamos? Vamos! Alegria, meu amor.